Nessa escolha muito clara que se coloca perante nós no próximo dia 10 de março, é muito importante que a parte progressista do nosso país diga claramente que o Estado Social não é só igualdade. O Estado Social é uma condição de liberdade. E para isso, devo dizer que desta parte esquerda da política portuguesa, que é a família na qual eu me sinto bem, às vezes sinto também uma certa insatisfação. É que nos vejo, muitas vezes, apenas do lado da defesa e da resistência em nome do Estado Social. Quando a nossa posição deveria ser que o Estado Social não deve recuar nem um milímetro, mas que estamos sempre a tempo de o reinventar para o futuro. A Sra. Deputada Joana Mortágua não é preciso com isso abespinhar-se. Eu acho que quando o Bloco fez a luta pelos cuidadores informais, nós somos a metade esquerda deste país que tem tido maiorias sociológicas e eleitorais neste país. E sem maiorias em democracia não se defende o Estado Social e não se reinventa o Estado Social. Não vale a pena pensar que é com a esquerda entrancheirada, dividida em pedaços, cada um da sua parte, que o Estado Social se salva. Muito menos devemos pensar que é em minoria, em entrancheiras, que o Estado Social se reinventa. Porque quando nós dizemos, como o Bloco disse nos cuidadores informais, ou quando o livro diz no alargamento ou suicídio de desemprego às vítimas de violência doméstica, ou na experiência piloto da semana de quatro dias, ou dizemos na Carta dos Direitos do Cidadão Sénior, e quero Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social, que nos acompanhe nessa medida que vem ainda a votos na próxima semana aqui, ou quando, Sr. Ministro da Economia, dizemos que é preciso fazer aquilo que desde a Constituição não foi feito, que é uma lei para as cooperativas, para a autogestão, para o poder dos trabalhadores nas empresas, é todo o mundo do Estado Social, da igualdade, mas também da liberdade para cada um, para cada uma de nós, que está aí por reinventar. E nós não ganharemos no próximo dia 10 de março, nós, a metade progressista deste país, se não formos com uma ideia de futuro, de reinvenção e de conquista para o Estado Social, não ganharemos, se formos apenas na trincheira da defesa e da resistência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.